Para mais uma live aqui hoje, um assunto que eu adoro, que é longevidade. Será que tem alguma coisa para a gente fazer para a gente ficar mais jovem, para a gente manter a disposição, para manter a beleza, para manter tudo que a gente tem quando é jovem, para a gente envelhecer de uma forma mais saudável? Então, é sobre isso que a gente vai falar com um convidado muito especial, um médico, pesquisador, cientista, que eu admiro muito, o doutor Ricardo Zimmermann. Olá, Ricardo! Oi, Cláudia! Prazer enorme estar contigo de novo. Prazer, é todo meu. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Com certeza a gente vai contribuir muito aí com o pessoal. Pro pessoal aí da audiência do doutor Ricardo, eu vou me apresentar. Eu sou Cláudia Delclaro, sou oftalmologista aqui em Florianópolis. E trabalho muito também como conteúdo de oftalmologia nas redes sociais. Então, produzo muito conteúdo, tenho o maior canal do YouTube de oftalmologia. Adoro estar aí contribuindo com informações a fim de de preservar a visão de toda a população. Então, o assunto aqui vem muito a calhar com esse sentido, da gente semear bons hábitos e saúde, não só saúde física, mas saúde ocular também, né, Ricardo? Agora você, se apresenta aí para o pessoal. Então, primeiramente uma honra estar com a Cláudia, que é a maior divulgadora científica em oftalmologia e vem fazendo um trabalho belíssimo de conseguir trazer para todo mundo esses conceitos de saúde ocular. E, inclusive, ela se esqueceu de dizer, mas ela é autora também. Ela lançou recentemente um belíssimo livro que eu recomendo. Eu sou o Ricardo, então vou me apresentar para os seguidores da Cláudia. Eu sou médico infectologista, já trabalhei como consultor para a Organização Mundial da Saúde, Organização Pan-Americana da Saúde, a Anvisa, Ministério da Saúde, Organização dos Estados Americanos, mas a minha paixão sempre foi a bioquímica e, mais recentemente, a biologia evolutiva. Tentar descobrir, Cláudia, por que a gente perde a nossa juventude, por que a gente perde a nossa saúde e, mais do que isso, tentar ver se existe algo a ser feito, ou se a gente tem que simplesmente aceitar que a gente vai, cada vez mais, não ser a melhor versão de nós mesmos. Ah, não, eu não aceito. Eu faço de tudo. É isso aí. E vocês, pessoal, deixem aí. Vamos deixar coraçãozinho aqui para o doutor Ricardo. Vamos deixando suas perguntas e vamos deixando suas perguntas no balãozinho. E bora compartilhar essa live e deixar coraçãozinho aqui para a gente. Ricardo, vamos então à primeira pergunta, que é a dúvida de todo mundo. Afinal, por que nascemos, crescemos e, de repente, começamos a envelhecer? O que acontece? É uma junção de duas coisas, Cláudia. Existe um componente estocástico, acaso, danos que a gente vai sofrendo no nosso genoma ao longo da vida, mas existe uma programação que nos faz envelhecer. Isso é muito interessante. O mesmo programa celular que faz a criança, o adolescente, se desenvolverem, se mantém ativo no animal já adulto. E quando se mantém ativo no animal já adulto, leva ao envelhecimento. Isso está muito claro para a rota do hormônio do crescimento. Tem níveis baixos de hormônio do crescimento. Quando a gente é criança e adolescente, se associam a pior prognóstico, baixa estatura, desfechos desfavoráveis em saúde. Mas níveis baixos de hormônio do crescimento em adultos se associam à sobrevivência, a menos doença. E isso, Cláudia, é uma mudança de paradigma. Porque antigamente você entrava numa clínica chique, anti-aging dos Estados Unidos, iam dosar teu hormônio do crescimento, ele cai com a idade, iam dizer, está vendo? Tu está envelhecendo porque ele está caindo. Vamos repor. E hoje a gente sabe que a queda do hormônio do crescimento com o envelhecimento não é a causa do envelhecimento. É uma tentativa desesperada de parar de envelhecer. Porque ele nos envelhece. A programação que nos fez crescer, que nos fez desenvolver, mantida ativa, nos envelhece, Cláudia. Ah, você está brincando. Gente, isso aqui é uma aula não só para vocês, mas para mim também. Porque vocês sabem como é. Hoje a medicina está tão específica, tão específica, que muitas das coisas aqui eu vou estar aprendendo aqui junto com vocês. Mas me explica melhor isso. Porque eu nunca fiz reposição de GH, mas eu sempre sou. Inclusive, tenho colegas que fazem e me falam. Ah, não, Cláudia, é bom porque você se sente melhor, te dá mais disposição, além de não envelhecer, além de manter musculatura e não sei o quê. É verdade. É lógico que é o contrário, gente. Agudamente, o hormônio do crescimento, ele é anabólico. Então, você vai ter hipertrofia, deposição de músculo, aumento da funcionalidade, você vai ter redução da gordura e vai se sentir bem. Acontece, Cláudia, que cronicamente, como ele é um estímulo anabólico, o que ele diz para nossas células? Ele sinaliza bonança, plenitude, que é momento de crescer. A gente só cresce quando tem todos os nutrientes disponíveis. Até por isso, o que faz a gente liberar o hormônio do crescimento são os aminoácidos, principalmente a leucina. Quando a gente fica o tempo inteiro sinalizando bonança, plenitude, Cláudia, sabe como é que nossas células pensam? E o olho também? Eles pensam, olha lá que maravilha que é ser uma das 100 trilhões de células do Ricardo. Ele sinaliza bonança, sinaliza plenitude o tempo inteiro. Por que raios eu vou me preocupar em reciclar todo esse lixo que eu estou acumulando há 46 anos? Que eu não preciso. Só que esse lixo, Cláudia, se é proteína mal dobrada, se for sinucleína, pode dar Parkinson. Se for tal fosforilada, pode dar Alzheimer. Se for algumas proteínas do olho, pode dar catarata. Então a gente chama isso de crise da proteostase. Ficar sinalizando bonança, plenitude o tempo inteiro, impede a faxina das nossas células. Isso é super proenvelhecimento. Meu Deus, é sério? Então quer dizer que a reposição do GH pode ser uma causa de antecipação da catarata. Tanto é, Cláudia, que o único fármaco que prolongou vida em 100% dos modelos, desde a levedura até o camundongo, passando pelo vermezinho, coenorhabditis elegans, passando pela mosquinha da genética, aquela adrosófila melanogástrica, é a rapamicina. E a rapamicina o que faz é bloquear a rota do hormônio do crescimento. Poxa, que bacana, hein? Olha quanta informação aí, gente. Vão deixando suas perguntas aqui. Olha só, tem uma pergunta aqui do Ard Santos. Ele diz assim, ó, que ele achou estranho que ele tem 46 anos e 1,54. Mas alguns anos atrás ele tinha 1,56. Ou seja, ele diminuiu de altura. É, isso acontece quando a gente envelhece porque as vértebras vão se acunhando. Não é por causa da perda do hormônio do crescimento. Mas isso é um ponto muito importante para manter a saúde que cria um paradoxo. Por um lado, o estímulo do hormônio do crescimento nos envelhece. Mas, por outro, a gente não pode cortar o estímulo ao anabolismo porque senão a gente fica frágil, fica sarcopênico, fica osteopênico e pode ter essas fraturas inclusive da vértebra diminuindo a altura. Então, o grande desafio é a gente bloquear aquela rota do hormônio do crescimento, a rota que a gente chama da emitor. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem estímulos pro anabolismo para a gente chegar bem na terceira idade, o que se associa a menor morbidade, menor risco de queda e de fratura. Eu, Cláudio, já faço o seguinte. Eu pego os pacientes que estão nessa faixa etária de 50 anos ou mais e faço um exame chamado DXA. O DXA é como se fosse uma densitometria que, ao invés de ver só o osso, ele pode ver a gordura e o músculo. E aí a gente sabe qual é o risco do paciente ficar fraco demais. E aí a gente modula quanto de anabolismo a gente vai estimular e quanto de longevidade a gente vai estimular para ter as duas coisas em equilíbrio. Sim. Incrível. Vamos explicar aqui para o pessoal, eu tenho uma pergunta aqui da Ana que ela diz assim, então, por que que forma a catarata? Tem uma explicação? Então, a Cláudia é especialista, vai poder nos dar mais detalhes, mas do ponto de vista de longevidade, esse processo de deposição, né, Cláudia, de proteínas alteradas, de material alterado, é importante. Agora, isso não é a única causa do envelhecimento. Em 1956, gente, se descobriu que animais que tinham metabolismo muito rápido, menorzinhos, morriam mais rápido. Um camundongo vive menos do que nós. Isso acontece porque o metabolismo rápido gera muitos subprodutos, os chamados radicais livres. Os radicais livres são substâncias muito reativas que querem se acalmar, querem se tranquilizar. E, para isso, eles acabam oxidando proteínas, oxidando gorduras, oxidando DNA. E essa é a teoria dos radicais livres. Essa teoria caiu um pouco no gosto dos cientistas porque, se os radicais livres nos envelhecessem, então, os antioxidantes, como a vitamina C e a vitamina E, deveriam prolongar nossa vida. Isso não foi demonstrado nos ensaios clínicos. Então, isso fez com que a teoria fosse parcialmente abandonada. Hoje, a gente sabe que a teoria está certa, que o problema não é na questão do radical livre te envelhecer. O problema é no tratamento. O melhor combate ao radical livre não é com antioxidante direto. Depois, a gente pode explicar porquê. Ai, eu quero saber. Então, vamos lá. Existe uma questão muito interessante, Cláudia, para a gente prolongar nossa vida, nossa longevidade. Porque não é só a vida, para a gente prolongar nossa vida com saúde. É, vamos fazer assim, vamos começar tipo assim, uma pessoa está lá com 30 anos, ela começa a pensar, já vê alguma mulher, já vê que tem alguma coisinha, já não está tão bem quanto antes, quando tinha 20 e tal, eu acho que com os 30, 30 e poucos é uma época que principalmente a mulher começa a querer se cuidar. O que ela faz? O que você tem que fazer? Questão de alimentação, questão de exercício, questão de hábito de vida? Então, a gente tem que encarar o que é a causa do envelhecimento para poder lidar em cada uma das causas. Porque em cada paciente uma causa pode ser mais importante do que a outra. Ou seja, a importância relativa das diferentes causas pode variar. mas basicamente a gente envelhece por causa de alguns processos que hoje em dia a gente conhece. E olha que bacana, Cláudio, o que tu falou. A pele não está tão boa, a visão não está tão boa. O olho tem o jeitão dele, ele vai envelhecer enxergando menos. A pele tem o jeitão dela, vai envelhecer ficando enrugada. O cérebro tem o jeitão dele, vai envelhecer com a gente perdendo a memória. Mas o interessante, pessoal, é que independente do órgão, as causas subjacentes, as causas bioquímicas são as mesmas. E ela se resume em alguns processos que a gente vem sistematizando, que são disfunção das mitocôndrias, ou seja, a gente perde aquelas nossas usinas de energia, a gente pode chegar no final da nossa vida com 50% das mitocôndrias que a gente tinha na infância. Isso é bem significativo. Muito. Estresse oxidativo com a produção cada vez maior desses radicais livres que vão destruindo o nosso corpo. Ainda mais, né, Cláudia, em quem fuma, em quem se expõe à radiação, em quem tem não só a produção endógena de radicais livres, mas também exógena que vem de fora. Tu que mora em Floripa, imagina a pessoa que vai pra praia sem óculos escuros com bloqueio UV ou que compra aqueles óculos em cabelô. Sim. Com certeza. É grande fator de risco, né, pra pterígio, pra degenerações na conjuntiva, pra catarata, pra degeneração macular. Então, o que que tem a ver pegar sol, o que que a radiação ultravioleta faz no nosso corpo? A radiação ultravioleta, a radiação ionizante, a radiação da tomografia, ela gera envelhecimento em parte pela geração de radicais livres e em parte por dano direto ao nosso DNA. Então, seja pela formação de radicais livres ou seja pelo dano ao DNA, lesa o nosso DNA. Nossas células, e a gente tem 100 trilhões de células humanas e outras 100 trilhões de células da nossa microbiota. É um pra um, viu, Cláudia? Quem tá assistindo... É sério. Quem tá assistindo e tem lá pelos seus 45, 50 anos, tá prestes a virar mais humano do que bactéria, porque vai fazer a colonoscopia e aí vai fazer o preparo e aí vai ser mais humano do que bactéria por alguns dias. Mas senão a gente é um pra um. Então a gente tem... Meu Deus, né? É. As bactérias que vivem dentro do intestino é mais ou menos o mesmo número de células do nosso corpo. Exato. Só que a questão da disbiose que também leva ao envelhecimento é até mais complexa, porque a gente tem 100 trilhões de células nossas, mas que tem 22 mil genes. E as 100 trilhões de células bacterianas, Cláudia, tem 20 bilhões de genes. Então é até mais fácil, Cláudia, tratar o teu lado humano tu que tem 22 mil genes e fala comigo, me diz o que tu precisa, do que eu tratar o teu lado bacteriano que tem 20 bilhões de genes, é bem mais complexo e não fala comigo. E tá ao lado com uma vida paralela. É, não tem como saber o que as tuas bactérias querem. Por isso, gente, que é impossível vocês entrarem numa farmácia de rede, pedirem um lactobacillus e achando que estão fazendo uma modulação intestinal, porque é impossível de acertar as cegas. O que você precisa? Não tem como. Isso é bacana. Mas, existem esses processos, né, que nos fazem envelhecer e o que acontece é que a nossa célula, essas 100 trilhões de células, gente, elas sofrem sem danos de DNA, sem potenciais mutações por dia. Então a gente tem um sistema de reparo que funciona bem enquanto a gente é jovem para reparar esses danos que a gente sofre. Mas imagina a gente fumando, se expondo à radiação, tendo dano de DNA na medida em que o tempo passa e esses sistemas de reparo começam a não funcionar tão bem. A chance da gente não conseguir reparar direito, Cláudio, é muito grande. E sabe por que isso leva ao envelhecimento? Para não levar ao câncer. Pessoal, o envelhecimento é um mecanismo de defesa derradeiro, final, contra o câncer. O corpo tem tanto medo do câncer que ele está disposto até a envelhecer para evitá-lo. Então, tudo que leva ao envelhecimento leva ao câncer. Aliás, o câncer é uma doença do envelhecimento. Se você pega, Cláudia, um tecido canceroso e faz uma biópsia, ao redor das células cancerosas tem células senescentes, mostrando que o dano que levou o câncer foi bloqueado através da senescença em um dado momento. Então, por isso que tudo que a gente fala cigarro, radiação, que faz mal e pode dar câncer, nos envelhece também. Entendi. Porque hoje também muito a gente se fala sobre o câncer relacionado com o estresse, com o dano emocional, com feridas não curadas, com pensamentos repetitivos, ansiedade, tristeza, mágoa, ressentimento, rancor, vingança, o que que tem a ver? Tudo a ver, Cláudia, principalmente começando na infância. Isso é outra característica do envelhecimento. Olha que live rica. A gente falou em estresse oxidativo, desbiose, disfunção mitocondrial, agora a gente vai entrar no que a gente chama de encurtamento dos telômeros. O que que é isso, meu Deus? Eu explico. Gente, os nossos cromossomas, onde tá a nossa informação genética, eles são lineares, eles são cumpridinhos. Isso é um baita de um problema evolutivo, Cláudia. Por quê? Como eles são lineares, eles são cumpridos como um cadarço, eles têm início e eles têm fim. O problema é que nosso sistema de reparo, quando ele vê uma terminação do cromossoma, ele acha que foi uma quebra do DNA e ele tenta reparar o que levaria a fusão dos cromossomas e tornaria a nossa vida impossível. Então, a gente tem que esconder do nosso sistema de reparo as pontas. Como é que a gente esconde, gente? A gente coloca aquela capinha do cadarço. O cadarço não tem aquela capinha pra proteger? Aquela capinha são os telômeros que não deixam que a gente perceba que o cromossoma acabou. O problema, pessoal, é que na medida em que a célula se divide, o telômero vai encurtando até que a capinha acaba. Quando a capinha acaba, o cadarço é exposto e começa a resposta pra tentar reparar o DNA. Só que isso não é uma falha de DNA, não é uma quebra, é simplesmente a terminação do cromossoma. Então, a gente não consegue reparar nunca e a célula desiste e se torna senescente. Ela para de se dividir pra sempre. E olha só que interessante, Cláudio, o maior encurtamento dos telômeros, que é uma causa do envelhecimento, ocorre na infância, nos dois primeiros anos de vida. Tudo que a gente faz de bom para os nossos filhos, o carinho que a gente dá, o amor que a gente dá, levar para a escola, dar educação, não abusar, não bater, saber cuidar, ensinar, educar, claro, mas tudo que é visto, aliás, como uma manifestação de amor pela criança, o contrário disso é negligência. Tudo isso preserva o telômero das crianças. A gente está determinando a longevidade e com isso o risco de catarata, de degeneração macular, tratando bem uma criança nos primeiros dois anos de vida. Olha aí, pessoal, olha que informação maravilhosa. Sim. Fantástico. É interessante, né, como as coisas se interlaçam, assim. Mas o que que acontece falando do câncer, né, que você falou do emocional? O estresse, o estresse, a pessoa estressada, triste, nervosa, ansiosa, ela envelhece mais rápido? Ela tem mais chances de ter câncer? Muito mais rápido e eu vou explicar por quê. Gente, lembrem, a gente tem 100 falhas, 100 mutações, 100 lesões no DNA por dia, nas nossas 100 trilhões de células, em cada uma delas. Se a gente é bem jovem, a gente repara essas falhas. Quando a gente começa a envelhecer, começa a cair uma substância, Cláudia, que vem da vitamina D3, que se chama de NAD. O NAD é o combustível para o reparo do DNA. Quando a gente começa a não reparar, a gente perdeu o melhor desfecho, que seria reparar o dano. Mas ainda tem o segundo desfecho que é bom, do ponto de vista evolutivo, que é o seguinte, é a célula se dar conta, que ela é uma em 100 trilhões e que ela não tem propósito nenhum de existir sozinha, que ela faz parte de um corpo, ela tem que colaborar. Se ela não conseguiu se reparar, ela então que se mate para não atrapalhar. Que é o desfecho 2, a gente chama de apotose, serve também. E agora eu vou pular para o 4. O grande problema é que se a célula não se repara, ela acumula dano de DNA, não consegue se matar, desfecho 1 nem desfecho 2, ela pode ficar imortal e se dividir sem parar. E aí ela vai ter um propósito próprio, ela vai se tornar individualista e ela vai ter uma vantagem evolutiva sobre as outras células, porque ela não respeita mais objetivo nenhum, ela se divide, divide, divide ao seu bel prazer. A gente chama essa massa de células que evoluirão dessa forma de câncer. E isso acaba com o nosso propósito de organismo multicelular único e acaba nos matando muitas vezes. Para evitar isso, Cláudia, existe o desfecho 3. A célula não reparou dano no DNA, a célula não se matou, mas a célula num esforço final, ela já está imortal, mas ela consegue parar a sua divisão. Agora a gente tem uma célula que não morre nunca e não se divide mais. Logo ela começa a aumentar de tamanho, porque ela não morre, mas não se divide. Essa célula aumentada de tamanho, a gente chama de célula senescente. Então vejam que a senescência não é a mesma coisa que o envelhecimento. A senescência causa o envelhecimento. Por quê, Cláudia? Enquanto tu tem uma célula zumbi senescente que funciona mal em 10 células normais, o tecido funciona bem. Mas, na medida em que essas células senescentes se acumulam e tu tem 50% do tecido de célula senescente, um fenômeno que era originalmente celular faz com que o tecido funcione mal, o órgão funcione mal e o organismo funcione mal. Envelhecimento. Então há uma subida na hierarquia de célula para tecido para órgão para organismo. E por que tem a ver a depressão, a tristeza, a frustração com o envelhecimento? Porque essa célula senescente, Cláudia, ela pode ser removida pelo sistema imune. Quando a gente está mal, deprimido, chateado, estressado, o nosso sistema imune funciona muito mal e a gente deixa de remover as células senescentes, permitindo que elas se acumulem, levando ou ao envelhecimento ou até o câncer, caso o mecanismo de senescência fale. Entendi. Opa! Então, gente, é isso aí, é viver bem, é sorrir, é amar o próximo. Exatamente, Cláudia. Tanto é que quando eu comecei a estudar o fenômeno do centenarismo, e eu vou trazer esse conceito para vocês, Cláudia. O centenarismo é o seguinte, não é quem chega aos 100 anos se arrastando, é quem chega aos 100 anos com uma prevalência de doença inferior a 20%. Essas pessoas, elas envelhecem em média 18 a 24 anos mais devagar do que as outras. Nossa, olha que fantástico. Eu sou candidata. Então, sabe por que todo mundo é candidato, Cláudia? A gente não precisa ter mais esse determinismo triste, não, meu pai morreu com 46 anos, então eu também vou morrer. Sabe por que todo mundo é candidato? Porque quando eu estudei o fenômeno do centenarismo, eu me dei conta que ele é muito pouco explicado pela genética. Cláudia, existem quatro genes associados à longevidade humana dos 22 mil. Só quatro mutações em quatro genes que podem influenciar na longevidade humana. Então, o que tu disseste, estilos de vida, aqueles idosos que têm a roda da canastra, que mantêm as amizades, que se exercitam. A meditativa. Exatamente. Por isso tua profissão é tão importante. Porque, para fazer tudo isso, tem que enxergar direito. No mínimo. Se você não enxerga direito, claro, porque aí você se fecha, para de socializar. E aí, tudo leva à retroalimentação e à queda da qualidade de vida. É, com certeza. uma pergunta interessante já agora a gente entrando no ponto da oftalm. A Margarida perguntou assim, então, aí, por que que acontece o braço ficar fraco? Como que é? O braço ficar curto? Toda pessoa, por volta dos 40 anos, esse é um marco muito significativo aqui na minha especialidade, é o sinal, é o primeiro sinal do envelhecimento. As pessoas até, é algo assim que muitas pessoas não me encaram bem, se sentem mal, ficam realmente chateados, porque é o primeiro sinal do envelhecimento do nosso olho, que é quando o cristalino, né, que é essa lente do olho que depois, para o futuro, vai se tornar a catarata, mas ele começa já a perder essa elasticidade. Então, o cristalino, ele é uma lente dentro do olho, logo atrás da parte colorida do nosso olho, e que ela dá o foco da visão. Então, é como se fosse um zoom de uma câmera fotográfica. Você enxerga longe é um foco, você enxerga meia distância é outro foco, você enxerga aqui é outro foco. A criança que enxerga aqui, ela tem uma acomodação muito grande, né, ela tem esse trabalho dessa musculatura muito ativo. E aí, por essa fase da vida, esse cristalino vai enrijecendo, essa musculatura vai perdendo essa capacidade. O que será que está aí envolvido? A gente sabe que tem essas questões envolvidas de crise de proteostase, então... Que já é um enrijecimento, né, como você falou. Claro, e vê, Cláudia, isso vai dar pano para a manga, porque está tendo uma mudança na legislação nos Estados Unidos, no FDA, que vai permitir um boom de medicamentos anti-envelhecimento. Antigamente, se você era da indústria, você não conseguia aplicar a sua droga para ser anti-aging. Então, você desenvolve, você pega da galega oficinalis a metformina, se você colocasse anti-aging, não iam deixar você estudar, você testar. Então, colocavam lá diabetes, méritos. Então, desenvolvia como suas pré-diabetes. Então, as pessoas têm que saber que o fato de uma medicação nascer para uma coisa não significa que ela seja útil só para aquilo. Existe hoje a possibilidade de se usar a bioinformática para se vasculhar bibliotecas de compostos aprovados pela FDA e reposicioná-los através de estudos em sírico, por computador, vendo o que é mais promissor. E a metformina que custa uns 11 reais por mês que começou a se usar para diabetes vai ser o primeiro agente provavelmente aprovado como anti-aging. Ele está sendo testado no estudo chamado de TAM Targeting Aging with Metformin. Muito legal. Isso foi visto... Ah, então. Então, aí é que está. Aí é que está, Cláudia. Isso que é muito interessante, gente. Isso é uma teoria minha, mas que é baseada nas evidências no que eu estudo. Para você ter longevidade, Cláudia, você não tem longevidade simulando facilidades. Você tem longevidade simulando perigo, simulando perrengue. Por isso que a vitamina C e a vitamina E não prolongam vida. Porque a vitamina C e a vitamina E detoxificam os radicais livres e não deixam nem a célula sentir que tinha radical livre. Não é isso o correto. o correto é você usar, por exemplo, o sulforafano que tem nos brócolis, tá? Que imita os radicais livres e a célula se apavora com todo aquele sulforafano, acha que está sofrendo um ataque terrível de radicais livres, mas não está. O sulforafano é inofensivo, ele só é o imitador dos radicais livres. E aí a célula é obrigada a aumentar a transcrição, a produção de mais de 200 enzimas antioxidantes. Entendi. Só que a vitamina C e a vitamina E são antioxidantes diretos preguiçosos que ficam paradinhos na membrana e se passam radical livre em aqui. Já essas enzimas, elas procuram os radicais livres, acham os radicais livres e matam os radicais livres. Então essas enzimas são mais ativas. muito, milhões de vezes mais ativas. Então quando você toma uma vitamina C e uma vitamina E e dá facilidades para o seu corpo, você está trocando um mecanismo superpotente que são as enzimas por um mecanismo provisório transitório que quando o bicho pegar não vai te ajudar. Ah, eu tomo, já tomei vitamina C a minha vida toda. Agora a vitamina C eu não tenho tomado tudo, mas a vitamina D eu tomo? A vitamina D sim, estou falando da vitamina E. Ah, tá. E aí, a chave então para te proteger contra o estresse oxidativo é tu simular o ataque oxidativo com curcumina, com quercetina, com sulforafano. Ó, vou marcar uma consulta com o doutor, estou precisando. Então, Cláudia, essas substâncias que tem o potencial de prolongar a vida por imitarem o perigo e fazerem o corpo se adaptar a esse perigo, que elas estão simulando, se chamam de geroprotetoras. Já tem mais de duas mil substâncias geroprotetoras. E o interessante é que, Cláudia, os pacientes nos procuram com listas enormes de vitaminas e minerais caríssimas, que estão só fazendo o xixi ficar mais caro, porque quando você vai ver, quase não tem substâncias geroprotetoras ali. Sim. nesse raciocínio, hoje tem muito aquele negócio de tomar aquele banho gelado, entrar no gelo e não sei o quê, porque disso propõe uma situação difícil para o horrorismo e aí o que acontece? Cláudia, olha só, eu tenho um bebê pequeno em casa. Eu já fiz banho de gelo. Os alemães fazem muito, né? Sai da saula, vai para o gelo, toma um choque térmico. Eu tenho um bebezinho em casa, né? Então, imagina a cena. Você tira o bebezinho do banho quente no inverno, certo? A relação superfície e volume do bebê é diferente da nossa relação superfície e volume. Então, o bebê, ele tem um risco muito maior de ter hipotermia, de perder calor. Sim. O que que acontece? Para se proteger disso, o bebê tem o que a gente chama de gordura marrom, que é uma gordura... gordura cuja função não é estocar energia, estocar graxa como a branca. A função é torrar a gordura branca para liberar calor. Entendi. Hoje a gente sabe que o adulto também tem gordura marrom e a gente pode estimular a formação dessa gordura marrom que nos emagrece. Se a gente passar frio ou se a gente simular o frio. A berberina é um suplemento que simula o frio. Entendi. Ela simula o frio e leva a marronização da gordura, o que emagrece e promove saúde metabólica, melhora a glicemia. Já tem revisão de 27 artigos mostrando que a berberina, essa simuladora de frio, é tão potente quanto as drogas antidiabete para melhorar a glicemia. Mas se a pessoa toma a berberina, ela sente frio? Ela não sente frio. O que é uma vantagem. É um efeito sistêmico. Ela estimula a síntese de mitocôndrias, mas são mitocôndrias desacopladas. O que é isso? Se você tem uma mitocôndria, ela é programada para os elétrons correrem e gerarem ATP. A corrida dos elétrons gera ATP. Os elétrons são extraídos da dieta. Então você come, extrai elétrons da dieta, esses elétrons correm na mitocôndria e geram ATP, que é energia. O excesso de energia vai se transformar em gordura. O que acontece é que a gordura marrom tem muitas mitocôndrias, só que elas são desacopladas. Os elétrons correm, mas não geram ATP. Os elétrons correm e essa corrida é dissipada antes de chegar na enzima que geraria ATP. E ela é dissipada na forma de calor. Então, na verdade, torra a gordura e não gera ATP, não gera energia, gera calor. E a berberina faz isso, faz essa marronização. Tem outros compostos que fazem. A L-t-anina, a melatonina, que não serve só para dormir, é um potente antioxidante e leva marronização da gordura também. Ah, que legal, melatonina, eu tomo. É, então, vou fazer mais esse do gelo, hein? Gente, vão deixando suas dúvidas aqui no balãozinho. Tem mais uma dúvida aqui que eu acho bem legal, que eu postei. Eu compartilhei um vídeo teu no meu stories ali a respeito do ômega 3, porque a gente utiliza muito o ômega 3. Eu receito muito para melhorar a lubrificação do olho, como efeito protetor da retina, prevenindo essas doenças, né? Doenças da idade, degeneração macular. Enfim, ele tem um efeito anti-inflamatório. Eu queria que você falasse um pouquinho, ela pergunta qual que é o efeito do ômega 3 no nosso corpo. Então, a gente tem dois principais, que é o EPA e o DHA, e eles variam um pouquinho, mas eles alteram a fluidez das membranas, então podem alterar a permeabilidade da barreira do cérebro, protegendo o cérebro, são antioxidantes, se opõe à cascata inflamatória tirada pelo ácido aracidônico, e tem também alterações epigenéticas, ou seja, os ômegas, eles modificam que genes a gente vai expressar. Isso é muito interessante, gente, porque a gente vai medir a idade assim no futuro. O que é epigenética, rapidamente? A gente tem 22 mil genes, ok, mas imaginem que eu tenho um irmão gêmeo, ele vai ter os mesmos 22 mil genes, só que eu tomo ômega 3, eu tenho uma vida saudável, eu não fumo, eu me cuido e meu irmão faz tudo ao contrário. A gente tem os mesmos genes, mas epigeneticamente eu vou ligar os genes bons e vou desligar os ruins, enquanto que ele vai fazer o contrário. Então a gente vai envelhecer diferente. E o ômega tem um efeito epigenético bom de ativar os genes certos e desativar os genes errados. então ele é extremamente benéfico e tem um exame, Cláudia, que ninguém faz, que é o chamado índice eritrocitário de ômega 3, que já está disponível. Custa em torno de 600 reais para quem tiver interesse, chega o kit em casa e ele diz mais ou menos se a dose que a gente está tomando está certa, porque todo mundo toma cegas o ômega 3. Porque é um ácido graxo essencial que não é produzido no nosso corpo, correto? É um ácido graxo essencial, ele é poliinsaturado e a gente tem que ingerir ele na dieta. E, infelizmente, no Brasil, em geral, o índice de ômega 3, quando é feito, mostra que as pessoas são deficientes. e a gente tem que ter um equilíbrio entre o ômega 3 e o ômega 6. E a nossa dieta é muito mais rica em ômega 6. Por isso que eu também não acho legal suplementar 3 e 6. Tem suplementos que tem 3, 6, 9. É, mas nesse vídeo você fala que o 6 já vem das comidas, das gorduras, né? Insaturadas e tal. Exatamente. A única exceção, gente, para quem faz fisiculturismo ou musculação, é que em dados momentos que você quiser mais anabolismo, o ômega 6 ácido aracidônico tem dois ensaios clínicos mostrando aumento de hipertrofia muscular. Sabe, Cláudia, quando tu começa a treinar e tu atinge um platô e tu não consigo mais crescer. Uma das teorias é a seguinte, você treina, você lesa o seu músculo. Isso libera esses ômega 6, o ácido aracidônico. Isso gera uma inflamação no músculo, por isso que dói. Ah, o treino foi bom, tô todo dolorido. E essa dor, essa inflamação estimula o anabolismo. Só que na medida em que você vai exercitando o músculo, você vai esgotando o ácido aracidônico da membrana do músculo. Os atletas têm 30%, 40% a menos ácido aracidônico. Aí você atinge o platô, você não consegue mais gerar anabolismo, não fica mais tão dolorido e você estaciona. Então, tem dois estudos mostrando que a reposição de ácido aracidônico, que é um ômega 6, nesse cenário pode te fazer ir mais longe na musculação e na hipertrofia. Mas são momentos pontuais. Em geral, vale a pena suplementar só ômega 3. Legal. Pra gente também, pra parte do ocular, é maravilhoso ômega 3. Aqui, a Karina pergunta, Ricardo, você pode falar do azul de metileno sobre envelhecimento mitocondrial? Perfeito. O azul de metileno é um antioxidante, embora ele não seja considerado um antioxidante mitocondrial. Hoje, Cláudia, se você vai para os Estados Unidos, porque, gente, quando vocês forem para os Estados Unidos, por favor, não me voltem com whey e creatina na mala, que são coisas maravilhosas, mas você pode comprar aqui, né? Hoje em dia, quando meus pacientes vão para os Estados Unidos, eu recomendo três suplementos que só tenho lá. Um deles, que é a pergunta, se chama mitoquil, você já ouviu falar em coenzima Q10, o biquinona, o biquinol, que são antioxidantes. O problema é que eles chegam muito pouco na mitocôndria. Como os elétrons correm na mitocôndria, eles expulsam os prótons para fora, que é os prótons entre as membranas, e a mitocôndria fica muito negativa. Então, o que a indústria fez? Pegou uma espécie de coenzima Q10, que a gente chama de mitoquinona, e botou uma carga positiva. Então, isso concentra no interior da mitocôndria de forma muito marcada e gerou a primeira geração de antioxidantes mitocondriais. Tanto que você tem que usar de coenzima Q10 ou biquinona, 200, 400 miligramas por dia, mas a dose do mitoquil é 10 miligramas. Você usa uma dose bem menor, porque ela concentra lá na mitocôndria. Então, eu acho legal o azul de metileno, mas meu antioxidante mitocondrial favorito é o mitoquil, que só tem nos Estados Unidos. Olha só, quem é alérgico a crustáceo tem como suplementar? Eu acho que ele pensa no ômega 3, a Helena. É que não vem do crustáceo, né? Exatamente. Tem como suplementar e também pode suplementar a astaxantina, porque acontece que a astaxantina pode vir de várias fontes, mas pode usar do hemococcus fluvialis, que é uma alga. A astaxantina, Cláudia, é um baita antioxidante. Eu vejo vários colegas oftalmos prescrevendo para proteção de olho, zeaxantina, luteína, não é? Mas a astaxantina é muito mais potente que a luteína, é muito mais potente que zeaxantina. A astaxantina é um antioxidante 6 mil vezes mais potente que a vitamina C. e que tem dados muito interessantes, inclusive em infertilidade, em doença ocular, é muito bacana. Então, embora... É de alga? É, só que dá confusão, porque é o que dá cor laranja às vezes para os camarões, que dá cor... É, para o salmão de cativeiro. Só que a astaxantina, per se, a principal fonte é uma alga. Então, não tem risco. Entendi. E o efeito do óleo de linhaça, porque tem pessoas, às vezes, a pessoa é vegana e tal, ela não quer tomar o ômega 3, ela quer tomar o óleo de linhaça em cápsulas. Seria o mesmo efeito? Eu prefiro o ômega 3 com selos de qualidade de origem marítima. É, só que... Tem uma questão que tem que ser vista, tem pessoas, mas já estão estudando fazer plantas transgênicas produtoras de ômega 3 e coisas assim, né? Então, claro, tem toda a questão de transgênicos, mas eu acho que isso no futuro vai ser resolvido, porque é um suplemento muito bacana, inclusive, para prevenção de... Sai um estudo a pouco com metilfolato, mas ômega 3, reduzindo em quase 70% o risco de demência. Então, super vale a pena. Maravilhoso, né? Ó, a Silvana está perguntando o seguinte, esse ômega 3 que você fala, o 6, né, que você falou para suplementar depois do treino, é quanto tempo depois? Na verdade, não é para usar depois do treino. Pode usar a qualquer momento do dia, junto com comida. a dose estudada nos trials foi 1.250 miligramas, o que está mais ou menos 5 cápsulas por dia, né? Pode ser manipulado também o ácido aracidônico, mas eu recomendo conversar antes com o cardiologista, porque como ele pode ter uma ação pró-inflamatória, tem que ver se a pessoa não tem risco de doença cardiovascular, se ela está bem, se ela pode tolerar essa carga pró-inflamatória. E eu jamais, eu usaria em ciclos, eu jamais prolongaria mais do que 2, 3 meses de uso. Entendi. O Vitor está perguntando assim, ele tem 14 anos e ele é atleta de futebol nos Estados Unidos. Você faz uma consultoria, uma sessão sobre nutrição para o esporte? Na verdade, o que eu faço, Cláudia, é essa pegada pró-logividade. Isso faz com que eu tenha bastante atletas seguindo, só que a questão é que a gente tem que colocar também no mindset do atleta, não só o anabolismo e desempenho, mas a saúde. Isso às vezes é bem difícil, porque o atleta profissional, ele vai querer a medalha, vai querer o prêmio, vai querer o desempenho, e muitas vezes esses estímulos pró-anabolismo, cronicamente mantidos, eles prejudicam a longevidade. Então é muito bacana trabalhar com atleta, porque você tem que saber ciclar os estímulos, saber acompanhar, saber dosar, até para ele poder ficar mais tempo exercendo o seu esporte. E eu vou dar um exemplo muito bacana, que é a metformina que a gente falou antes. A metformina num fisiculturista jovem, por exemplo, ela é antianabólica, você não vai querer prescrever metformina, ela vai reduzir o ganho de massa muscular. Mas num fisiculturista de 45 anos, ela preserva a massa muscular, porque como ela evita a progressão da senescência, ela preserva a célula satélite do músculo e você mantém a massa por mais tempo. Então mesma droga pode ser antianabólica ou pode ser preservadora de músculo. É muito importante individualizar caso a caso. É um... É complexo, né, Ricardo? Cada paciente é um paciente, enfim. Aqui, ó, essa dúvida aqui é maravilhosa. É verdade que o açúcar envelhece? comer muito doce e tal? É verdade. Por quê? Vários motivos, certo? Primeira questão é a microbiota intestinal. A gente... A gente... Voltando aos centenários, existe... Hoje em dia, como é que a gente sabe que eu estou envelhecendo? Eu faço aniversário, fiz 46 anos recentemente, eu vou contar as velhinhas do bolo e vai ter 46 velhinhas. Isso, pessoal, é a idade cronológica. Mas, daqui a alguns anos, a gente não vai medir a nossa idade assim. A gente vai medir a nossa idade biológica. E para eu medir a idade biológica, eu posso usar informações da epigenética, epigenômica, são os relógios epigenéticos. Eu posso usar a informação de que proteína eu estou sintetizando, que é a proteômica, de que genes que eu estou transcrevendo, que é a transcritômica. e uma das informações que eu posso usar é a microbiômica. Eu posso estimar a minha idade através do tipo de bactérias que eu tenho no meu intestino. Aquele centenário que chega bem aos 100 anos, ele tem uma microbiota totalmente diferente daquela pessoa que com 65 anos tem 5 doenças crônicas. Então, tudo que influencia na microbiota influencia no envelhecimento. Os centenários, eles tipicamente têm algumas bactérias marcadoras de saúde, como bifidobactérias, a quermância, e eles têm uma alfa-diversidade enorme. Ou seja, eles têm vários tipos de bactérias diferentes e nas proporções certas. Então, é importante a gente fazer esse exame da microbiota? Olha, eu diria no momento, provavelmente, eu sou médico do Brasil que tem mais sequências feitas. Eu tenho mais de 100 pacientes sequenciados. Mas eu tenho viés porque uma das minhas linhas de pesquisa é biologia evolutiva. Eu gosto de sequenciar. Mas eu mudei várias vezes a conduta por causa do exame. Eu acho que em alguns casos, sim. Se houver disponibilidade econômica, um exame que baratiou bastante, custa em torno de 600 reais hoje em dia, vale a pena, Cláudia. Porque você determina até que tipo de resposta à dieta você vai ter. Olha que bacana. Ah, carne vermelha aumenta risco de infarto. Depende. Se você tem as bactérias que transformam a colina em trimetilamina, sim. Se não, não. Ah, dieta mediterrânea reduz o risco de infarto. Depende. Quem tem Prevotela em grande quantidade não se beneficia. Ah, se eu como menos eu vou emagrecer. Em geral, sim. Mas aquele gordinho que diz que não come nada e não emagrece também pode estar falando a verdade. Se você tem bactérias ricas em enzimas que destroem os carboidratos, você consegue extrair tão bem a caloria da dieta que mesmo reduzindo muito o volume você não emagrece. Tem estudo mostrando isso. Então, às vezes, você tem que modular a microbiota antes de fazer a dieta. é incrível isso. O resultado muda. Muda totalmente, sem contar com o envelhecimento. Então, o açúcar, ele, primeiro, muda a sua microbiota, o que já é importante. Segundo, ele vai estimular a produção de insulina. E a insulina é muito parecida com o hormônio do crescimento. Então, a insulina também é um hormônio anabólico, tanto que os fisiculturistas usam insulina. É extremamente anabólico. E essa finalização crônica de anabolismo leva ao envelhecimento porque a célula para de reciclar o seu enturo, o seu lixo, o que a gente chama de autofagia. Isso é importante para as doenças no olho. Muitas delas são causadas por distúrbios na autofagia, incluindo a catarata, por exemplo. Então, sim. A catarata, sim. Entendi. Então, gente, temos que dar aquela controlada. Mas agora, a catarata, que também tem um monte de pergunta aqui sobre a catarata. A catarata, a gente tem um cristalino transparente. E, de repente, como eu já expliquei, é a lente que fica logo atrás da íris, que é uma lente que vai turvando e, obrigatoriamente, hoje a gente fala que quem viver verá. Porque, realmente, a partir de uma certa idade, hoje, cada vez menos a gente tem visto pessoas acima de 55 anos, já é bastante comum ter a catarata. O que ocorre para essa lente que era transparente começar a turvar? Ah, então, essa questão da crise da proteostase é bem importante. Esses defeitos na autofagia são bem importantes. Cláudia, não só no olho. Para mim, as doenças de sistema nervoso central têm, na crise da proteostase, um dos principais hallmarks of age. Em particular, Alzheimer e Parkinson. Então, isso é bem, bem significativo. e é aquela história que eu acho muito interessante. Às vezes, você encher o paciente de antioxidante é mais ou menos como você está se afogando no mar, chega uma boa alma para te ajudar, mas, ao invés dela te jogar um colete de salva-vidas, ao invés dela te jogar uma boia, ela, pá, te joga um frasco de vitamina C na testa. Você até poderia morrer no futuro pelo estresse oxidativo, mas você vai morrer antes afogada. Morrer antes afogada é morrer por hiperativação dessas rotas do anabolismo, que se associam a um excesso de comida, excesso de insulina. Então, hoje, no pós-revolução industrial, para mim, o que mais nos envelhece é essa sinalização de abundância. E isso foi muito estimulado até pelos médicos e nutricionistas, com aquelas falas, aquelas narrativas de que tinha que comer de três em três horas. Coisas do gênero. Então, assim, você ia dormir, aí, antes de dormir, para não catabolizar o músculo que você queria construir, você tomava caseína micelar, que aquilo distendia no estômago e era lentamente liberada e mantinha níveis de aminoácidos toda madrugada para não catabolizar. São receitas de envelhecimento. Sim. Eu estava pensando aqui a... O que eu ia falar, gente? Ai, mas agora fugiu porque eu fui ler uma pergunta aqui. Então, eu vou falar, vou responder a pergunta e de repente eu lembro o que eu ia falar. O que ela falou? Como eu saber que eu tenho catarata, sendo que meus pais e avós têm? Já tenho glaucoma. Então, assim, essas doenças, elas são realmente doenças oculares que vem, aumentam com a idade. Para você ter ideia, o glaucoma é uma doença familiar, mas ela está acima dos 40 anos já é comum, mas acima dos 75 anos já fica muito mais comum. Então, realmente, a gente considera uma doença do envelhecimento. A catarata, a mesma coisa. A degeneração macular, também a mesma coisa. Como saber é fazendo a consulta oftalmológica. Então, é muito importante a gente fazer essa consulta oftalmológica anual para que nós possamos realmente fazer a prevenção. Porque, às vezes, a catarata, ela começa insidiosa, lentamente, e vai, a visão da pessoa vai diminuindo. Às vezes, a pessoa fica anos ali sem consultar, chega com uma catarata enorme. Hoje, eu fiz uma, assim, ó, muito, aquela catarata branca, que a menina do olho fica branca. Gente, você não sabe o que o cirurgião passa com uma catarata dessa. Então, assim, é realmente arriscado. Então, não se deve deixar nesse ponto, jamais. Só que, às vezes, a pessoa nem percebe, que nem essa paciente, ela falou, ela nem estava percebendo que a visão estava ruim, de repente, ficou branco. Daí que ela notou. Então, não é raro de acontecer isso. Então, o jeito mesmo de você prevenir é fazendo a consulta anual. lembrei que eu tinha esquecido. Falando nesse negócio da abundância, da comida, tal, não sei se é abundância o termo que você usou. Abundância. Isso é abundância. Abundância. Sei lá. O jejum, então, ele é bom para isso também. Extremamente. Você falou em cegueira branca, eu me lembrei do ensaio sobre a cegueira do Saramago. Sim, o jejum, ele é muito benéfico, mas as pessoas interpretaram mal o jejum intermitente, sabe, Cláudia? As pessoas acham que o jejum intermitente nasceu para emagrecer. Elas usam o jejum intermitente para emagrecer. Mas de onde é que veio o jejum intermitente? Se viu em modelos animais que existiam três estratégias alimentares que prolongavam a vida. Uma, restrição de volume, comer menos. Duas, cortar alguns grupos alimentares. Tanto cortar carboidrato, mas principalmente cortar proteína, faz viver mais. Não estou dizendo para fazerem, mas faz viver mais nos modelos animais. E o terceiro é manter os grupos que se comia, manter o volume que se comia, mas aumentar a janela de jejum, que é o jejum intermitente. Quando você prolongava a vida do camundongo, fazendo ele comer menos, o efeito colateral é que o camundongo vivia mais, mas ele vivia fraco, sarcopênico, sem qualidade. Quando você prolongava o tempo de vida do camundongo, cortando carboidrato ou cortando proteína, ele vivia mais, com menos maçã. Maçã muscular, mais sarcopênico, com menos qualidade. A única estratégia que fazia o camundongo viver mais e bem era o jejum intermitente. Por quê? Porque no jejum intermitente, ele não emagrecia, ele não perdia músculo. Quando você emagrece pela dieta, 20% do que você perde é músculo. Quando você emagrece pela bariátrica, 25%. quando você emagrece pelo ozempique, até 40%. Então, gente, o jejum intermitente nos animais, ele é assim, você fica sem comer 16, 24, 48 horas e depois o animal se alimenta ad libitum. Ele come até se fartar e por isso ele não emagrece. Aí, o que você vê hoje? Os nutricionistas, os médicos, dizendo, não, para o jejum intermitente dar certo, você tem que ficar de olho no que come quando for comer, não vai atacar a geladeira. Mas o jejum intermitente é para atacar a geladeira depois, porque senão você perde a massa muscular. O jejum intermitente não nasceu para emagrecer ninguém. O jejum intermitente nasceu para as pessoas viverem mais tempo. Então, é importante que as pessoas saibam que se elas estão fazendo o jejum intermitente pelo objetivo original, é para manter a dieta isocalórica. Então, vai ter que comer mais na janela de alimentação. E não vai mais... Entendi. Olha que fantástico, gente. Ai, adorei. Estou adorando essa live. Vocês estão gostando também, né, gente? Um monte de pergunta aqui. Muito legal. E eu já vou juntar uma pergunta aqui com uma outra. Que é assim, esse exame da microbiota, qual que é o exame que solicita e por onde solicitar? E uma outra pessoa perguntou que tem um parente que mora no interior e que... Quer ver? E que daí estava difícil. Como eu posso fazer esse exame numa pessoa paraplégica no interior do estado que tem problema sério de intestino preso? Então, vê, existem dois exames hoje para sequenciar a microbiota. Um se chama Shotgun Genomics, que permite você ver a microbiota de bactéria e de fungo. E o outro, que é o mais convencional, que é mais barato, que só vê os de bactéria, que você sequencia a subunidade de 16, verga, de acanáquia, de bolsobão. Não importa. Então, existem dois testes. E esses testes você compra no laboratório e eles mandam em casa. E aí vai com um protetor de patente de vaso sanitário que tem um picote em cima. Então, você picota e aí fica uma sacolinha. Aí faz cocolinha. Aí pega um cotoneque, mergulha e manda. Agora, o importante, quando a gente... Manda pelo correio? Manda pelo correio. Então, de qualquer lugar mesmo, no interior, tudo mais. De qualquer lugar. Tranquilo. A única coisa que tem que ter em mente, Cláudia, é que quando a gente era... A gente passou pela medicina, né? Você lembra? Exame de férias era aquela piada. Não ia de gravata. Tinha que coletar bastante porque via no microscópio. Aqui, gente, é o contrário. Tem que coletar muito pouquinho. Por quê? Numa grama de cocô tem cinco milhões de bactérias. Cada uma tem um milhão daquelas letrinhas do Parque dos Dinossauros, do DNA, né? Então, isso daria para preencher 100 mil pendrives de 1 tera em informação genética, o que daria o peso de uma girafa adolescente. Ninguém vai conseguir processar isso no laboratório. Então, por favor, é para coletar muito pouquinho mesmo. Aí, manda pelo correio. Aí, se fazem esses exames pelo que a gente chama de bioinformática. Ou seja, lá no laboratório, eles têm um banco de dados com todas as bactérias. Então, eles comparam partezinhas do que eles sequenciaram com o banco de dados. E aí, eles conseguem fazer o download daquilo que dá match e construir um mapa da sua microbiota. É muito bonito, Cláudia, porque junta a metagenômica com a bioinformática para te dar um resultado de precisão que permite mudar a suplementação e a dieta do teu paciente. Aí, por exemplo, se a pessoa tem intestino preso, você, é por isso, não sei o que vou fazer, vou... Por isso que você falou, né? Não adianta comprar o lactobacino ali qualquer. Você precisa de alguns específicos. Exato. Vê, na minha experiência, e é a minha experiência clínica, porque eu tenho em torno de 100 sequenciados, é uma experiência muito boa mesmo. Quando a pessoa diz que o intestino funciona como um reloginho, às vezes ela está bem e às vezes ela tem desbiose. Mas quando a pessoa diz que é presa ou tem diarreia, sempre é desbiose ou pré-desbiose. Eu nunca vi um intestino bonito com alguém que diz que está com diarreia ou está preso. Sim. É de se imaginar, né? E aí, por exemplo, uma dúvida minha aqui, essas pessoas que você falou que são totalmente longevas, que vivem 100 anos, porque elas têm uma microbiota ali sugestiva, né? Coincide de ser uma microbiota comum entre essas pessoas. É possível a gente fazer algo para isso? Para a gente mudar a nossa casa? A gente não tem? Muito interessante. A microbiota muda e ela muda muito rápido. Vou deixar a salva a live. Ó, notícia boa e notícia ruim, tá? A notícia boa é que a gente consegue mudar ela muito rápido e a notícia ruim é que se a gente deixa de fazer o correto, ela volta ao basal muito rápido. Daí é para o resto da vida, então, tem que fazer. Ela volta para o default. Mas se indica fazer assim ou é algo que... Para a questão de longevidade? Claro, claro. E hoje em dia essa modulação intestinal não é só probiótico. Hoje em dia tem prebiótico que dá a comidinha certa para as bactérias que tu quer que voltem. Então, por exemplo, assumiu a bifidobatéria. Tá, o que a bifidobatéria gosta de comer? Vamos tornar o intestino atraente para a bifidobatéria. Se tu quer ter o Ricardo no teu restaurante serve o estrogonofe é o que o Ricardo gosta. Ele vai lá frequentar, né? Então, a inulina é super bifidogênico. Então, isso são os probióticos, né? Você dá a comidinha que aquela bactéria que você quer que esteja gosta. Os probióticos são as bactérias vivas mesmo. Acontece que a maior parte das bactérias boas elas não toleram oxigênio então é muito difícil de produzir no laboratório. Se alguém deixa a porta aberta e entrar você perde milhares de dólares de uma vez só. Então, hoje em dia o pulo do gato é que se descobriu que muitas dessas bactérias boas se você dá fragmentos delas você já reproduz o benefício delas. Isso se chama de paraprobiótico. Então, você tem pré-probiótico, probiótico, paraprobiótico e finalmente você às vezes pode pensar assim olha, tudo bem mas o que é importante que essas bactérias produzam que protege ácido butírico tá então eu vou dar direto o ácido butírico pós-biótico. Entendi. Olha só interessantíssimo, né? Interessantíssimo. Ricardo, pra uma pessoa tem um paciente aqui que ele tem degeneração macular relacionada à idade. O que pode ser feito em termos de suplementação de medicamentos pra isso? que é uma doença Claro que tem que acompanhar com o oftalmologista, né? Mas o ponto de vista de longevidade o ponto de vista sistêmico? Então, dependendo das condições financeiras de quanto der pra investir em suplementação eu colocaria peso em antioxidantes indiretos que são aqueles que simulam o ataque oxidativo e fazem com que as próprias enzimas sejam produzidas como sulforafano formulações mais disponíveis de curcuminas formulações mais disponíveis de quercetina colocaria peso em promotores de autofagia também como espermidina eventualmente fisetina talvez também blocadores de emitor precursores de NAD porque com o envelhecimento lembra que eu falei que as enzimas que reparam dano de DNA elas usam NAD como combustível o NAD vem da vitamina B3 mas a pegadinha gente é que não adianta repor vitamina B3 porque a enzima que transforma a nicotinamida em NAD cai com a idade então a gente tem que repor o precursor imediato do NAD e ele é bem caro é um dos suplementos mais caros que tem então teria que individualizar caso a caso pedir alguns exames de sangue ver marcadores de inflamação de estresse oxidativo de disfunção mitocondrial mas daria pra usar um monte de agentes que promovessem a síntese de novas mitocondrias que diminuíssem o estresse oxidativo diminuíssem a inflamação pra servir como adjuvante e talvez colocar em algum ensaio clínico de algum fármaco novo porque isso não é uma medicina pra substituir a outra né Cláudia claro a gente não com certeza mas é que pra gente por exemplo a degeneração macular realmente é um grande desafio e é uma das áreas da oftalmologia onde mais tem estudos mais tem pesquisas inclusive de células tronco e tal porque é realmente uma doença que cega que leva a visão que existem tratamentos hoje que são paliativos então com certeza o tratamento clínico adjuvante é maravilhoso é e no futuro o campo do anti-envelhecimento ganhou força total em 2012 porque o Yamanaka ganhou o prêmio Nobel o que ele estudou? ele estudou os fatores de Yamanaka que são alguns fatores de transcrição que conseguem fazer com que as células já adultas se desdiferenciem elas voltem para o estado de célula-tronco e a partir daí você pode rediferenciar essa célula-tronco na célula que morreu que você deseja substituir então isso abriu o campo para a medicina regenerativa tem testes células como a LomCell que é uma marca comercial que vai até a célula-tronco e com seus prolongamentos doa fatores de crescimento para manter as nossas células-tronco-vivas e evitar o esgotamento de células-tronco que é uma das causas de morte então sim tem muita coisa para o futuro em relação a células-tronco seja fragmentos de Yamanaka seja LomCell células ativantes para manter as células-tronco-vivas isso é muito importante muito interessante nossa fantástico tem um monte de pergunta aqui doutor Ricardo de outros médicos de colegas nossos querendo saber qual a suplementação disso para aquilo para dose e isso e exame não sei o que e o doutor Ricardo está fazendo um curso agora não está? conta aí para o pessoal sobre isso para vocês verem como o doutor Ricardo é bom médico e péssimo de barquete eu ia esquecer esse comentário gente o que eu fiz no meu curso eu chamei ele de melhora porque é legal parece melhora mas melhora é método longevidade Ricardo Ariel como todo argentino eu tenho dois nomes Ricardo e Ariel Zimmerman e o que eu fiz foi sistematizar as causas do envelhecimento seja cérebro coração as causas bioquímicas são as mesmas e eu coloquei em dez módulos que são dez causas de envelhecimento que são essas características do envelhecimento disfunção mitocondrial encurtamento de telômero crise de protestagem esgotamento de células-tronco senescência celular e aí são duas aulas para cada módulo a primeira é uma revisão do assunto e a segunda é os compostos mais promissores e a ideia é que com esse curso as pessoas recebam os pacientes nos seus consultórios cada um na sua área e detectem naquele paciente qual ou quais desses processos está levando ao envelhecimento a perda da saúde e como isso pode ser lidado então está sendo bem legal Cláudia eu vim agora de um congresso no Rio onde eu dei uma aula sobre isso está tendo um retorno bem bacana as pessoas entenderam o projeto eu aproveito a minha experiência como pesquisador e também como clínico para trazer isso aí para os meus colegas que são todos muito bem-vindos que bom querido olha eu agradeço de coração essa live maravilhosa riquíssima e parece que está no Black Week ainda só que corra lá porque é por tempo limitado é é isso aí pessoal olha lá no link da tua bio é isso? no link da minha bio tem a página de vendas que ficou bem bacana eu estou com uma equipe bem boa que está me ajudando nessa parte que não é minha parte forte minha parte forte é medicina e essência a gente tem que saber buscar ajuda né Cláudia? com certeza e aí pessoal quem não conseguiu ver compartilhem a live quem estiver vendo essa live aqui no replay pode deixar suas dúvidas que a gente vai responder e é isso deixa uma última mensagem aí para o pessoal pessoal cara eu gostaria de agradecer a Cláudia que eu admiro muito pelo trabalho maravilhoso que está fazendo e o meu recado é o seguinte a gente não tem mais que encarar o envelhecimento como uma coisa passiva a gente tem hoje o conhecimento das suas causas e tem sim o que fazer prova disso é o seguinte talvez a gente não vá regredir a idade cronológica não vale comprar menos velhinhas porque isso não vai fazer envelhecer menos mas já tem estudos por exemplo com o rejuvante o alfa-cetogluterato cálcico e com os precursores de NAD que eu citei mostrando regressão da idade epigenética com suplementação adequada então é possível rejuvenescer com coisas que a gente já tem hoje não precisa nem esperar células-tronco serem aumentadas pela lomucel ou fatores de amanaca essas coisas mais futuristas não já tem coisas hoje Cláudia que podem fazer a gente desenvelhecer nossa fantástico fantástico eu já quero consultar estou marcando consulta já com você porque realmente é algo que a gente quer se a gente pode viver melhor nós temos que buscar isso temos que buscar saúde física mental emocional para viver cada vez melhor e contribuir mais ainda com o mundo muito bom gente obrigado pela companhia de vocês foi maravilhosa nossa audiência e é isso ficamos por aqui e em breve faremos uma nova live com o doutor Ricardo que sempre é muito bem-vindo por aqui um beijo Ricardo beijão pessoal até a próxima tchau tchau